Música 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 O tempo e a ferramenta seja possível, você se só Faz só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, faz só enquanto eu respirar Faz só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar Amém.